Como por dentro das pedras Como por dentro do vento Há pintores de si mesmos E que têm em Deus por dentro Os pintores que Deus tem Para ajudá-lo a ser Deus Que não sendo de ninguém São também pintores meus O alto relógio maluda Estão mais vivos do que a vida Escolhendo a cor da ternura Que nunca estará escolhida Mas é pela cor da amizade Que é das cores a mais bela Que os pintores nunca morrem Só adormecem na tela É por dentro das areias Das teias dos alcatruzes Que os pincéis são alcateias E os silêncios são as luzes Com a precisão do relógio As mãos quentes do goal São janelas que a maluda Abra o sol de Portugal Para o pintor Para o pintor conta a norma Da norma nunca contar Se o conteúdo der forma Há forma de respirar Para o pintor Para o pintor conta o tempo Conta a luz que tem a vida A morte é que nunca conta É uma tela perdida Para o pintor conta o tempo Para o pintor conta a norma Da norma nunca contar Se o conteúdo der forma Há forma de respirar Para o pintor conta o tempo Conta a luz que tem a vida A morte é que nunca conta É uma tela perdida